Pergunta aqui do Sebastião Ferreira. Dr. Walter, qual seria o visto mais adequado para empresário com empresas no Brasil, com mais de 50 funcionários, formado há 20 anos em gestão de empresa, mas com 60 anos de idade? Você tem algumas opções, por exemplo, se a ideia, depende do que quer vir fazer aqui, se você quiser abrir uma filial da sua empresa, o visto adequado seria o visto L1. O visto L1 foi criado para grandes multinacionais mundiais, e embora uma empresa com 50 funcionários não chegue ao âmbito nem de empresa média aqui nos Estados Unidos, é um número considerável que, se for feito um investimento correto aqui no país, poderia permitir o visto L1. Mas ele impõe obstáculos operacionais, você tem que ter uma estrutura funcionando no Brasil, vai ter que ter uma estrutura grande também funcionando aqui, e nem sempre o empresário quer colocar esse capital nessa monta para ter uma segunda estrutura funcionando aqui. Então, é algo que tem que ser discutido a miúde para saber quais os objetivos. Se você falar em termos de vistos EB, por exemplo, você tem a ideia do EB-5, você pode investir os 800 mil dólares em zona rural, você pode montar uma fábrica e gerar 10 empregos em zona rural, que não é muito longe daqui de onde a gente está. Você pode, dependendo do seu histórico, tentar um visto EB-2NW, mas não todos os empresários podem ter o visto EB-2NW. Isso tem que ficar muito claro. Tem que ver os feitos da carreira da pessoa e, acima de tudo, qual o benefício que isso vai trazer para a América. Porque não é só a geração de emprego, é o impacto que tem que ser mais significativo do que você só se beneficiar. Então, tem algumas opções para serem discutidas. Se você tiver passaporte europeu, tem o visto E2, que é não europeu, mas enfim, de parcises. Aliás, Portugal entra na lista, finalmente. Países signatários de tratado, tá? Então, o investimento é menor, você consegue fazer um valor mais baixo, você consegue uma boa forma de empreender aqui no país. Então, depende do objetivo do estrangeiro, o que ele quer fazer. Muitíssimo. Obrigado. Isso que eu até vou falar agora, lembrando, isso não é uma consulta, o doutor Walter Santos vai conversando assim, baseado em uma ou duas informações que vocês estão passando. E não adianta passar um milhão de informação também, porque ninguém quer ouvir o teu caso. Aqui é só para a gente ter um pouco de ideia, e eu super recomendo que você marque a gente e converse com o doutor Walter Santos, você e ele, já vem com as perguntas anotadinhas, que ele vai falar para você o que dá e o que não dá.